Bom dia! Aqui estamos, vamos fazer uma trilha. Esse lugar se chama Valsens Funds. E a gente vai caminhar uma hora e meia e vai chegar numa ponte suspensa. A gente gosta, pega o meu e pega o seu. Tá frio já e vamos ver o que nos espera. É isso aí, Gafanhoto. Star Way to Heaven, olha lá. Acima das nuvens. E no meio da nossa trilha a gente encontrou essa cachoeira. Aproveitar para encher a barraca. Cheers! Geladinha! E os Gafanhoto finalmente encontram a ponte suspensa. Temos um Gafanhoto amedrontado nas alturas. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Ai meu Deus do céu. Cuidado viado, vem indo para a câmera. Finalmente atravessamos os lados da ponte. Bom trabalho, Gafanhoto. O tempo abriu e dá uma olhada na vista. Temos conseguindo fazer. É a mouta indo tudo e dá uma olhada. É um salão. É um salão. Temos transferimentos no Brasil. Nosso também é poderá. Último dia dos gafanhotos na Suíça, a gente vai pra agora visitar o lago Ochoin e os caras querem nadar no lago. Os caras, os caras. Bugam você, né? Ai, nem trouxe minha nada pra nadar. Eu te peço na mochila lá, te peço na mochila. Resolve o problema. Tá bem gelado, viu? Vamos aí, vamos aí. E esses são os preços pra pegar o teleférico. E aí carinha, 30 conto pra ir, subir e voltar. Chegamos aqui no lago Ochoin, mas a névoa não tá ajudando muito. Chegou a hora, dois gafanhotos a regar eu não vou entrar na água, mas eu tenho que cumprir a missão. clicar no c**... Então, vamos aí. Começou. Aí vamos. Coragem, hein? Ai, 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 ei, ai, 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 ai! Eita, caralho, tem tubarão ai Imagina ele Ela ta puxando ai, é mais pra pé E ai, qual a sensação? Missão dada, missão cumprida E essa é a ultima tração que a gente vai visitar aqui na Suíça Nós vamos visitar o lago Blausi São 5 francos suiços, se for um grupo de 10 pessoas A gente conseguiu mais 3 pessoas pro nosso grupo E vamos entrar ali Diz a lenda que uma donzela e um pastor se apaixonaram nesse lago E eles passavam muitas horas românticas Até que um dia, o homem faleceu e deixou a mulher pra trás viúva A mulher, pra lamentar-se, ela passava muito tempo nesse lago Sozinha, chorando Até que um dia, o barco dela afundou Diz a lenda que Ela chorou tanto, que o lago ficou azul Assim como os olhos dela Tchau 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 Tchau